Qual o melhor remédio para a minha ansiedade? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade, sou psicóloga e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Bom, mas então, o que pra você funcionaria melhor? Muitas pessoas nos acompanham e perguntam, olha, a pessoa tomou fluxetina e foi muito bom, será que eu também posso usar? Nossa, aquela pessoa falou do excitalopran, mas eu tomei e não funcionou. Poxa, eu tomo frontal e parece que é tão bom pra mim, mas eu tenho que parar, o que eu faço? Essas perguntas nos chegam e a gente sempre diz o seguinte, bom, quando você está comparando classes de medicações, tipos de medicações, tome muito cuidado. Porque os medicamentos, pra você ter uma ideia, a Anvisa considerou alguns anos atrás que existiam no mercado brasileiro 130 medicações antidepressivas. E a gente sabe que dentro dos tratamentos medicamentosos alopáticos, os antidepressivos, em composição com os ansiolíticos, são as duas formas grandes de se tratar os transtornos ansiosos. Então, eu tô dizendo pra você que tem 130 opções e dentro dessas opções tem, por exemplo, medicações antidepressivas que funcionam mais pra quem tá amamentando. Outras pra quem tá gestando, é gestante. Outras pra quem tem um quadro mais fóbico. Outras, quando tem uma ansiedade, que tem junto um quadro depressivo. Por quê? Porque cada uma dessas 130 medicações tem especificidades na composição química dela, que vai atuar mais de um jeito ou mais de outro. Então, quando você vai através de um, procurar um profissional especialista em tratamentos pra ansiedade, você pode buscar tanto os tratamentos terapêuticos, como é o meu caso e da Inês, como você pode buscar os tratamentos medicamentosos. Quem dá a prescrição dos tratamentos medicamentosos são os médicos psiquiatras. Então, quando o médico psiquiatra tá lá, ouvindo a sua história, entendendo o seu quadro, os seus sintomas, ele vai fazer o que a gente chama de um esquema terapêutico praquele paciente. Vai depender da idade, vai depender da história, do curso da doença, vai depender se teve recidivo ou não, ou seja, melhorou, piorou, melhorou, piorou. Vai depender da história da família, se tem uma composição genética, hereditária, né? Que é o transtorno que a gente chama endógeno. Vai depender também de como você lida com a questão dos seus horários, da sua medicação, se você tem mais dificuldade de manhã, de noite, enfim. Isso tudo é visto e considerado quando a gente vai montar o esquema terapêutico da pessoa. Então, tudo isso é uma composição, é uma alquimia de elementos pra chegar até um medicamento que se assemelha dentro das suas características com um benefício. Mas muitas vezes você vai tomar esse medicamento e às vezes não vai ter a ação esperada, como era quando você foi lá e contou a sua história. E aí a gente pensa assim, poxa, não deu certo. Bom, não deu certo um. A gente tem, mas sem opções aí pra tentar. Então, a gama é muito grande. Por isso que a boa notícia é essa. Se você não se adaptou com um esquema terapêutico, não se apoquente. Existem outras opções que podem ser tentadas pra que você realmente comece a controlar os sintomas e as crises de ansiedade. E aí, controlando isso, você tem uma qualidade de vida muito melhor. Agora, o adendo que nós fazemos é que um tratamento medicamentoso, ele não vai alcançar algumas especificidades que a gente alcança dentro de um tratamento terapêutico. Então, o bom é quando você realmente faz a junção de uma medicação adequada pra você e realmente um processo terapêutico. Especialmente quando ele vai lá e trabalha a raiz da ansiedade. Gostou das nossas dicas? Curtiu esse vídeo? Deixa aí pra gente saber. Deixa nos seus comentários se você tem alguma dúvida, alguma observação. A gente te agradece por compartilhar pra que mais pessoas saibam que existe sim o melhor medicamento pra ela. Que pode ser totalmente diferente da medicação de outra pessoa. E foca no que funciona.